Bom, para nós brincarmos às pistas da Blue, nós temos que encontrar uma... Pegada! Sim, uma pegada, porque essa é a primeira... Pista! Pista, e depois apontamos a Blue... Bloco! São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada, é a segunda pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada, é a terceira pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Vocês sabem o que fazer? Vamos sentar e pensar, pensar, pensar. Vamos ter calma e saber como vamos procurar, não há tempo a perder. É o que vamos fazer. O que vamos fazer?